Em 5 segundos, o programa que vai abraçar o Espírito Santo para um novo rumo. Paulo Artung 15. O futuro é agora. Reconstruir um Estado não é fácil. É preciso planejamento e determinação. Paulo Artung sabe disso. Quando assumiu o governo em 2003, pegou o Espírito Santo falido. Paulo colocou os salários dos servidores em dia, organizou as finanças e deu início ao maior volume de obras públicas da nossa história. De um Estado sucateado, o Capixaba passou a ter orgulho da sua terra. O Espírito Santo cresceu quase 50%. E Paulo ainda deixou um caixa de 1 bilhão e 500 milhões de reais para o seu sucessor. Paulo Artung vai retomar projetos viários importantes que não andaram no atual governo. Um deles é o Arco Metropolitano. Para integrar as principais vias de acesso aos polos de carga da região metropolitana, Paulo vai tirar os caminhões pesados do tráfego urbano e criar alternativa para desviar essas carretas da malha viário da Grande Vitória. Para voltar a ser um Estado competitivo, Paulo Artung modernizou a infraestrutura com grandes investimentos. Estamos viajando pela Rota do Lagarto, que desenvolveu o turismo nessa linda região da Pedra Azul. Este é apenas um trecho dos 2 mil quilômetros de rodovias que Paulo construiu em todo o Estado durante o seu governo. Paulo implantou o programa Luz do Campo e construiu mais 750 quilômetros de estradas vicinais para tirar o produtor Capixaba do isolamento. Em pouco tempo, o Espírito Santo diversificou e desenvolveu a sua agricultura, escoando os seus produtos com mais rapidez. Um salto na qualidade de vida dos agricultores Capixabas. Nós estamos aqui na rodovia que liga a região do Garrafão Santa Maria de Getibá até a Rodovia Federal 262. Um importante trecho que nós asfaltamos durante o nosso governo. Escoamento de produção, uma vantagem importante para a produção rural do nosso Estado. Elevar o conforto da vida moderna, a infraestrutura para o interior do nosso Estado, buscando o equilíbrio entre o desenvolvimento da cidade e do campo, harmonizando o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Paulo Artung investiu maciçamente na infraestrutura do Estado. Paulo também criou o programa Águas Limpas e dobrou de 20% para 40% o esgoto tratado no Espírito Santo. A água tratada também chegou para todas as residências urbanas do Estado. Graças a Deus, no final do mandato de Paulo Artung, veio essa bênção para a nossa região. E Balneário é um bairro gigante, são 35 ruas e 3 avenidas que hoje tem água. Depois que a água veio, que coisa boa de você poder ir ali no chuveiro do lado de fora, entrar debaixo do chuveiro e tomar um banho com a sua água. Paga com o seu dinheiro de ter água. Água abundante para você tomar banho, para você beber. Paulo Artung investiu 1 bilhão e 400 milhões de reais em 1.340 quilômetros de redes de água tratada e 1.170 quilômetros de redes de esgoto. Em 2010, quando deixou o governo, 52 municípios eram atendidos pela Cezã. É orgulho nosso. Pegamos uma empresa quebrada no vermelho, sabe? Colocamos ela no azul, com capacidade de investir e fizemos um programa, assim, vitorioso que expandiu muito o nosso serviço de água tratada, de coleta e tratamento de esgoto. Ao ponto de fazer da cidade de Vitória, a nossa capital, a primeira capital do Brasil com 100% de uma malha coletora de esgoto e de tratamento de esgoto. Eu considero esse trabalho um gol de placa. Paulo Artung fez muito mais pelo Espírito Santo. Este é um dos trechos da Leste-Oeste, que liga Campo Grande a Campo Belo. Aqui tem a marca do Paulo. Esta é a Ponte da Passagem, inaugurada em 2009. Aqui tem a marca do Paulo. Aqui no Hospital Central, Paulo investiu 41 milhões de reais para a construção de 172 leitos. O hospital tem capacidade para 350 internações por mês. Aqui tem a marca do Paulo Artung. A escola professor Renato Pacheco, de Jardim Camburi, em Vitória, foi construída por Paulo Artung para servir como modelo para as outras instituições de ensino. Aqui tem a marca do Paulo. Este é o Faça Fácil de Cariacica, que desburocratiza a vida dos capixabas. Aqui tem a marca do Paulo. Aqui está sendo construído o Cais das Artes, um projeto inovador para apoiar e incentivar a arte e a cultura do Espírito Santo. Aqui tem a marca do Paulo. Veja agora outros projetos de Paulo Artung para melhorar a infraestrutura do Espírito Santo. Paulo vai implantar o BRT, melhorar o gerenciamento e fiscalização do Transcall, recuperar a estrada de Vitória, Cariacica, Vila Velha e implantar o Portal do Príncipe de Vitória. Concluir o Canal Bigosse até a Avenida Carlos Lindenberg em Vila Velha. Paulo é 15 Para voltar a crescer Para o Espírito Santo se desenvolver Para o Estado com mais amor Paulo é o nosso governador Abraça o Paulo Abraça o 15 Vamos que essa é a hora O futuro é agora Abraça o Paulo Abraça o 15 Vamos que essa é a hora O futuro é agora Você acabou de assistir o programa de Paulo Artung 15